Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Paixão da Fotografia, eu sou o Franco Amargo Hoje eu estou aqui numa missão de dar uma assistência a uma filha de um ex-jogador que jogava comigo Meu amigo Roberto Pita, está aqui, fala de você Oi, tudo bom? Ela é de Portugal, fala um pouquinho de você Sou de Portugal, vim ver um bocadinho as origens do meu pai Hoje estou aqui a tentar ter uns ensinamentos de fotografia e conhecer um bocadinho aqui desta zona que se chama Monte Branco Isso mesmo, estou no bairro Monte Branco aqui em Piracicaba E o pai dela é daqui, foi embora para a Inglaterra, acabou casando com a mãe dela E depois mudando para Portugal, que é a origem da mãe E ela nasceu lá na Inglaterra e depois foi morar lá em Portugal Tá certo? É a Catarina, que está aqui visitando a tia e está fazendo fotografia comigo Então hoje é essa empreitada E aqui atrás está o Benítez, sei lá Alô pessoal Estamos assessorando a Catarina Exatamente, estamos dando assistência para ela Então vamos em frente aí A CIDADE NO BRANCHIUS Seguimos aqui na saída fotográfica com a Catarina A Catarina está com a tia dela aqui, olha A tia dela está junto com a gente aí O Benítez está lá E a Catarina está fazendo foto E aí Catarina, você que já saiu, já fez algumas imagens E agora? O que você fala para a gente? Espetacular Giro, como em Portugal se diz, giro, muito giro Está vendo? Gostou, é isso aí E as cabas aqui, olha lá, dá uma olhada as garças passando lá no fundo Olha que coisa linda Não vai dar para vocês verem direito acho não Muito lindo, lindo, lindo Nós estamos aqui num lugar que se chama Monte Branco É um lugar, o Monte Branco está aqui atrás de mim Aqui perto do sol aqui É bem esse daqui, o Monte Branco, mas o bairro chama Monte Branco Eu adoro vir aqui No inverno o sol desce naquelas duas montanhas lá no fundo lá, vocês estão vendo E fica uma imagem aqui de pôr do sol maravilhosa É espetacular realmente Uma paz, uma tranquilidade, só tem barulho de passarinho Não tem nada aqui E você pode fotografar, né? Acabamos de fazer umas fotos agora de uns cavalos contra a luz, né? Catarina Uns cavalinhos lá, né? Muitos Cavalo branco, cavalo malhado, cavalo marrom, de tudo, tia É isso aí É posar aí mesmo para nós É isso aí Muito bem, gente A gente vai seguir aqui fazendo essas fotos aqui no Finitide Vocês vão vendo aí as imagens aí Vão curtindo Tá certo? E qualquer hora nós vamos receber o pessoal do canal aí para a gente fazer essa saída aqui Aliás, nós já estamos programando, né? Fazer no mês de julho Fazer uma saída aqui Convidar os amigos, pegar e sair na zona rural aqui para vocês conhecerem esses lugares aqui Tá certo? Os amigos apaixonam a fotografia Beleza? Uma parada aqui Uma casinha que a gente sempre vem aqui no Monte Branco Vocês já devem ter visto várias imagens aí Timelapse que eu fiz e tal Uma casinha velha aqui no fundo, muito bacana Tá? Então A Catarina está fazendo umas fotos aqui Eu estou fazendo umas imagens E a Catarina está com fome e está comendo Olha aí Ninguém de ferro, né Catarina? Ninguém de ferro Mas é isso aí Uma casinha bacana aqui no fundo A gente sempre vem por aqui e faz Timelapse Com o céu carregado, quando está com muita chuva Uma luz entrando lateralmente Que o sol está baixando nesse lado aqui Quando essa luz está bem baixa Nesse horário que tem a hora dourada, né? Você tem uma luz espetacular cortando aqui, ó A mata aqui E a casinha sendo iluminada ali Maravilhoso Muito lindo mesmo Hoje a missão é É levar a Catarina que gosta de fotografia Para fazer as imagens Então eu estou levando no lugar que eu sei que ela vai gostar Ela falou que gostava da zona rural E aí nós estamos vindo para cá exatamente por causa disso Pode comer, não fica com vergonha, não Não, não fica com vergonha, não fica com vergonha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto